Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Hoje essas meninas vão ficar muito doidas, porque elas vão beber muito no Eu Nunca. Elas vão beber muito da Nonine, obviamente. É isso, é isso. Porque, de novidade, não podem beber, por favor. A Elas está aqui. A gente está tudo bem. É sobre isso. E está tudo bem quando não está tudo bem, porque a gente está refazendo esse mundo. Meu, ele está falando. Porque antes de ontem, essas duas vieram aqui, a gente falou assuntos... Eu não sei quem ele está falando, gente. Eu não sei, senhorita. Primeira vez na minha vida que eu vi isso aqui, eu de verdade... Dessa senhorita ali, ó. Ela jogou as bombas? Não, mentira! Não estava aqui, não. Sabiam que se vocês assistiram a entrevista corretamente da Dri, quem soltou a bomba foi essa doida, ó. Essa deixou no ar. Quem foi? Aquela soltou as bombas. É verdade, gente. Então comenta lá que fui eu. É verdade. Ai, meu Deus, deixa essas polêmicas de lá... Já abri meu dano aqui, porque eu não soube essa... Mel, saudades, te amo, beijos, quero gravar com vocês. Eu também estou com saudade. De quem? Ele falou mel, ela falou também. Ela está convencida hoje. Você também está falando a mel? Ela está falando de você. Não, de você. Ah, eu também estava falando de você. Eu tive antes de ontem. Não. Por que você está comendo? A gente tem que me perguntar. Ó, só come quando estiver feito. Eu nunca matei áudio escondido dos meus pais. Não, não, não. Você nem abriu o teu doida. Mas não, ué, que ela já sabia, né? Não, mesmo. Não. Tá. Eu nunca deixei meu celular cair no balanço sanitário. Não. Não, mas, nossa, caiu em piscina, já caiu. Mas não esse. Em piscina? Não esse que eu resisti. Gente, ela não consegue ter um celular por mais de um mês sem quedar. Mas em poça d'água, piscina, no banho, já deixei cair. Como no banho? Você vai com o celular para o banho? Sim, eu coloco uma musiquinha ali, entendeu? Ah, eu levei para gravar, eu gravei no banho, lá no TikTok, lá. Gente, ela só grava no banho. É, eu sou a garota do banho. Amo, a garota do banho. Eu nunca fingi que estava doente para poder faltar aula. Pelo amor de Deus, né, Nil? Milhão. Aí você tem que comer os quatro danônias, entendeu? E engraçado que pai e mãe sabem quando é mentira, né? Mas, gente, é porque assim, quem nunca fez isso na vida? Não que eu seja malo, né? Atraia tanto que eu ficava no ente de verdade, gente. Mas assim, gente, uma vez na vida todo mundo já fez, né? Já. Uma vez. Você nunca responde haters na internet? Eu já? Já. Já. Acho que eu nunca. Já. Eu? Já. Não, eu não. Eu nunca fiquei mal com comentários que fizeram sobre mim. Eu não vou comer esse danoninho hoje, tô vendo, né? Aquela, eu tô vendo, só tá dando pergunta que eu nunca fiz nada. Eu nunca me arrependi de ter postado algo nas redes sociais. Nunca também. Eu acho que... Não, entendeu? Nunca. Nunca. Tudo que eu fiz até hoje, gente, foi com consciência super limpa de tudo, entendeu? Olha, gente. Ah, nossa. Super, super pregada. Eu nunca fiz alguma coisa no impulso e depois fiquei com vergonha. Não, sai. Eu... Acho que não sei. Já. Ai, gente, pera. Eu já passei muito mico na minha vida. É, mico, a gente passou. Mas assim, zoando mesmo. É porque assim, quando você tem irmão, é uma coisa engraçada, né? Porque assim, a irmã vai lá e fala assim, eu duvido você fazer tal coisa. O que que ela sabe que você vai assinar? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Você já fez isso, Bela? Muita se fez. Bela. Ela sabe que você vai passar o mico, mas ela vai te encorajar. Não, mas que mico eu já fiz passar a menina aqui? Ela vai falar assim, não, você vai lá, você vai ficar morrendo. Ela que conta meus fodes pros outros. Você vai? Ai, eu que faço? Ela fala assim, mico? Chocada. Eu nunca briguei de tapa ou soco. Também não. Não, isso a gente não... Ah, não. Já que você não me bebeia por nada? Mas é porque você tá falando umas coisas que a gente nunca fez. Eu peguei algo emprestado e não devolvi. Aí, aí sim. Aí sim. Um pequeno roubo, um pequeno furto. Não, mas a pessoa tá consciente, então não é roubo. Tá consciente se você não devolveu? E que eu peguei também. Tá consciente dos dois. Eu estava na Escola Pública, a minha escola era muito legal. Mas meus amigos eram muito divertidos, então a gente falava assim, você só tem que levar a mochila, o resto você conquista na escola. Porque eu era roubada demais. Ela é gay sempre, tem muito material. Entendi. É assim ó, na Escola Pública, a minha escola, porque as escolas são muito boas. Era muito boa a minha escola pública. Só que meus amigos eram muito zoeiros, então a gente falava assim, o nosso lema era esse, leva a sua mochila, o resto você conquista na escola. Porque me roubava, eu roubava os outros, aí todo mundo se roubava. É que a gente tem muito material, porque a gente ganha de monte. Você leva a mochila vazia, entendeu? E meu, é um material que você olha e fala, você não vai usar isso esse ano. Você fala assim, mas eu tenho. Não, a gente tem muito material. Eu preciso entender, acabou o ano, mas ainda tem mais caixas e caixas de material novinho, que eu nem comprei. Mas eu acho que isso é em toda escola, amiga. Não é só da escola que vocês falam. Não, a minha escola, antes eu tô falando que era uma zoeira e menino. Eu tô falando que era nada. Entendeu? Não era algo que... Quando a gente tem isso, tipo, todos os anos. E aí tipo, por a brincadeira deles e dos amigos dela, eles roubavam ela. Só que assim, a minha preferência de escola pública era muito top. E amo escolas públicas. Gente, pra mim tanto faz, tanto fez. O ensino é muito bom. Eu gosto de fazer amizades. Eu gosto de fazer amizades. Tem que o governo tem que colocar mais dinheiro aí nas escolas, porque são guerreiros. São maravilhosos professores, são melhores. Eu passei dois anos na Olimpíada de Matemática com escola pública, tá? A escola pública é difícil assim. Ok? Aí na Olimpíada. Eu nunca beijei alguém com bafo. Eu nunca nem beijei. Não, gente. Minha namorada é muito mais limpa que eu. Eu nunca tive ciúmes de amigo. Meu Deus. Ela tem que comer tudo, cara. Eu nunca fiz steak pra stalkear. Não. Não, também. Mas a Mel tem 12 peitos. Eu tive um é só pra ela. Ela tem um... Como é que ela pega um de... Ela tem um que é o fã do clube dela. Tenho? Melzinha Universo. Não, eu tenho mesmo. Mas não é pra stalkear os outros. Não, é pra me stalkear as vezes. Porque as vezes... Ela vai lá tipo, deixa eu curtir a minha foto. Não. Chocada. Não, não, não. Mentira. Não, não é isso não. Porque assim, vou explicar. É... Minha assessoria e tudo mais, né? Antigamente tinha mais controle do que eu. No meu Instagram e tudo mais. E ai as vezes tipo, eu entrava no meu fake. Mais pros amigos mesmo, privados. Essas coisas. E ai eu ia ver lá. A Melzinha com a foto dela. Os seguidores dela que também... Entendeu gente? Óbvio. Você consegue postar lá, nossa que linda. Ela ficou nessa foto. Eu nunca cortei meu cabelo sozinha. Eu já. Já, gente. Sempre tinha colocado. E ainda cagava. Não, ela cortava meu também. Nossa, eu não sei que era pior. Mas é que o meu é assim. Você corta aqui, amanhã tá aqui. Eu nunca fiz uma polêmica de propósito. Cadê? Come tudo isso aí. Não consigo agora. Não consigo comer agora. Gente, ó. Entenda. Bom, gente. Se for pra comer, eu como tudo isso aqui. Entendeu? Porque olha. Os meus marketing são muito bons. Entenda. Ela já teve tanto marketing que nenhum site... Que nossa cidade? 0 a 10 pros seus marketing? 10. Tudo dá certo? 11. Quais foram os últimos sites que você fez? Assalto perigoso pros seus... Quero um assalto. Quanto? Nossa cidade? 0 a 10? Nossa, eu parei em tudo, entendeu? Minha história estava lá em cima. Até a nossa mãe acreditou na assalto. Nossa mãe. Minha mãe não estava com nós. Aí ela falou vocês foram assaltadas. A gente estava com meu pai. Você não sabe. A gente não estava sozinha aí lá. Mas como a gente não estava perto da minha mãe... Todo mundo acreditou. De 0 a 10 a 9 da tua última música. Que tinha o Lari e a Mel. 15. Do que? Do marketing? Não, pera. Seria bom? Seria ou o que foi? Não, o que foi. Agora? Mas é porque não foi planejado. Não foi planejado não. Porque o que ia ser planejado aqui... Os marketing dizem igual eu faço assim. Que são tudo planejadinho, bonitinho. Ia dar muito bom. Eu só... Não ia doer. Essa é 10. Essa é 1000. 5 e meio. Tá. Mas como foi de 0 a 10? Gente, vou dar 10 também. Porque eu saí tudo ontem. Ontem eu parei que a noite inteira. Então não estou nem aí. Inclusive, lançou uma música ontem aí. Eu passei. Mas calma, Marcos. Tem que levar para esses 3 anos? 0 a 10? Cara, eu dou uns 9. Não vou dar 10 porque também não foi tudo isso. Mas... Eu amo. Tchau, gente! Tchau, gente!